Vídeo de hoje nós vamos destruir vários objetos com o nosso triturador industrial, só usamos ele uma vez nesse canal, eu e meu parceiro Vlad e o Guia das Coisas somos sócios aqui na construção, o primeiro desse no Brasil e hoje a gente vai destruir várias coisas, inclusive como vocês já viram, um iPhone e é um iPhone de verdade, não é clickbait, funcionando inteirinho, mas vamos começar com as coisas mais simples, vamos ver o que a gente pode começar aqui, outra primeira coisa que a gente vai arrebentar hoje são esses giz de cera, acho que vai dar um efeito bem interessante, né, um nosso dispositivo de segurança, saíram vários inteiros, peraí que eu vou pegar, tem que colocar eles mais de lá, segunda coisa, asqueirinho, vai ter fogo, massa, próxima coisa nós temos aqui nossa amoeba, querida do Resende Evil, vamos tacar aqui quatro amoebas de uma vez de lado, ó, vem cá, vem cá, olha o catarro do alieninho, ela caindo aqui embaixo, nossa, olha isso, olha só, tá descendo aí, próximo aqui, acho que esse vai ser satisfatório, fala alto porque começou a chover, né, temos aqui umas bolinhas de isopor, vamos ver se ele pega, nossa, isso aqui é terapêutico, você tá irritado com a bolha? Vai pagar a terapia? Não, taca isopor no triturador, é muito mais gostoso, que da hora, vamos pro próximo, vamos pro próximo, temos aqui um baralho de plástico novinho, eita, caraca, travou, o baralho conseguiu travar a nossa máquina, deixa travar na mão aqui, ó, peraí, resetar a bichona, agora vai, olha, nossa, olha isso, tá muito junto, vamos ver se ela volta agora, eita, eita, que da hora, tchau baralhinho, bom, enquanto a gente preparar pras próximas, né, tem essas caixinhas do giz de cera, aí vai direto pra reciclagem, aqui, ó, saca as duas pulmões, vem aqui ver, ó, que da hora, como é que tão saindo as coisas aqui, olha isso, ó, limpar isso aqui vai ser uma delícia, com essa moeba aí, bolachas de água e sal, nem faz barulho, é uma receita boa, né, moeba, o cegueiro, vamos comer depois, vamos jogar com o pacotinho aqui, pra ver, eita, ouro de novo, ouro de novo, ouro de novo, tchau, olha o que eu achei aqui agora, que da hora, temos vários CDs, esse vai dar um efeito muito louco, vamos aproveitar, a nossa máquina já tá suja, nós chamamos aqui um jorrazinho de tinta, eu acho, nossa, é pra jorrar o negócio, não é? ou, ou, nossa, o câmera foi afetado, nossa, a lente da câmera, é tudo, olha o estado do câmera, perdeu a camiseta branca, segue o jogo, nem vou jogar a próxima, a câmera ainda deve ter ficado legal, essa aí, e esse vídeo de hoje, está sendo patrocinado, pela ilustríssima, Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial, desse canal, que faz esse energético, maravilhoso, que nos possibilita, trazer esse tipo de conteúdo, de investir uma nota dessas, numa máquina dessas, que custa, 50 mil reais, no caso, claro que a gente não pagou isso, que a gente fez, mas enfim, muito obrigado, Bang, lembrando que todos vocês, tem desconto, em todos os produtos da Bang, com esse código, que está aparecendo aí na tela, muito obrigado, Bang, por patrocinar, esse vídeo, esse canal, por fazer esse energético, maravilhoso, de rota para a destruição, próximo, olha o que eu achei aqui, no ferro velho, achei um VHS antigo, eu acho que isso aqui, vai travar a máquina, vamos ver, deixa ela terminar aí, vamos lá, será que ela come o VHS? bolacha, como é, vocês estão me marcando muito, ultimamente, num vídeo, quantas barras de chocolate, para um tiro, é um pedaço, paizinho, opa, você então, garoto, você gosta de comer garoto, molacha, oh, está gostoso, hein, vamos lá, vamos lá, não faz nem barulho, mais um para reciclagem, joga, a embalagem é mais legal, que o chocolate, está cheio de lixo aqui, em volta da gravação, a gente vai jogando tudo ali, vamos, comer, temos aqui uns copos de isofor, olha só, molho, molho, vamos colocar assim, vamos lá, 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 Próximo agora para o bichão. Como é que está saindo aqui o isopor? O que é isso? Ah, bolacha. Nossa, olha isso. Parece que pode ser. É verdade. Próximo agora o nosso iPhone. Olha só isso. Um amigo me deu um iPhone 4S. Você vê que a tela está funcionando. Está inteirinho, inteirinho, inteirinho. Olha isso. Que relíquia. Dá mó dó, mas ele me deu isso aqui para eu destruir. Ele está me cobrando há dois meses. Quando é que você vai destruir meu iPhone? Quando é que você vai destruir meu iPhone? O dia chegou. Eu queria conseguir ligar ele para mostrar para vocês que está funcionando plenamente. Mas está carregando aqui desde que a gente começou o vídeo. Eu nem tenho mais esses cabos. Sorte que tinha um aqui no jet. Vai ter que ir assim mesmo. Mas só para vocês verem que está inteiro. Está funcionando. E isso aqui é até um tanto quanto perigoso. Porque ele tem uma bateria de lítio. E a bateria de lítio, quando ela entra em contato com o oxigênio, ela pode explodir e pegar fogo. Então, paizinho. Longa distância esse aqui, viu? Caraca, que dó. Tanta coisa que eu podia fazer com esse iPhone. Mas a gente vai triturar ele. Está aqui para isso. Uou! Deixa eu ver se pegou a bateria. Não, não. É a parte de cima. Acho que está aberto aí. Pegou, mano. Está dando uns estralos ali. Olha só. Espera aí que eu vou pegar uma ferramenta. Caraca, olha lá. Nossa, olha só a bateria de lítio aqui, ó. Não pegou a bateria. Vou ver se eu consigo tirar ela. Aí a gente vai ficar seguro, ó. PÁ! Que susto. Sai fora. Olha, quase quebrou. Só não arrepia. A gente pode fazer um outro vídeo com isso aqui em um local seguro. Dar um tiro nela, fazer alguma coisa para ela pegar fogo. Na verdade, a gente pode fazer isso aqui hoje. Fica aqui até o final do vídeo que a gente vai fazer isso. Para que deixar para outro dia o que você pode fazer hoje, né? Cara, peraí, peraí, peraí. Olha isso aqui. Olha que da hora o display de LCD. O botãozinho ficou bom, hein? Será que dá para levar no concerto? Falar, ô irmão, caiu no chão, quebrou. Será que você consegue trocar a tela para mim, por favor? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Agora para finalizar, a gente fica aqui até o final. Vamos dar uma sapecada nessa bateria aqui e ver o que vai acontecer. Está explicado porque a bateria do iPhone não durava nada, né? Olha o tamanho dessa porcaria. 1.400 mAh. 1.420 mAh. Bom, vamos colocar lá. Se cair, caiu. Fizemos nossa parte. Vamos lá. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma carabina de ar comprimido. Vendida em shoppings. Utilizada apenas para a prática de tiro esportivo. Estamos em um ambiente 100% controlado, adequado, maior de idade. Jamais faço isso na casa de vocês. Olha aí. Não pegou fogo, né? Não pegou bem no meio, hein? Vamos dar mais uma, mais de perto. Agora abarou ela. Tomou vários aqui, ó, no meio. Toma. Nossa. Pega fogo. Bom, mito. Ou deve ter algum jeito muito específico para o Lidio pegar fogo. Esse foi o vídeo de hoje. Chegou aqui até o final. Não esquece de deixar aquele like maroto. Por mais que não tenha explodido e já desvendamos esse mito. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto até a próxima. Valeu. Fui.